Fala galera, tá um dia bonitão aqui em Sydney, então vou dar um rolê I'm heading out, I've got my sunnies on Sunnies é uma palavra australiana, gíria, pra sunglass, abreviação I've got my cap on, my hat, tanto faz Então bora, let's head out Mas o que é ser head, Hugo? O que é ser head? Que cabeça tem a ver com aonde você vai? Vou explicar nesse vídeo, gente Parece que eles não ensinam esse negócio de head na escola To head é uma expressão, frasal verb assim, pra ir Em vez de falar toda hora, I'm going to school, I'm going to the beach Como nativos usamos muito esse to head Agora que fica complicado, que fica meio nada a ver Então vamos começar com where you headed Onde você tá indo Não faz sentido, onde está cabeçado Opa, Zidane! Where you headed? O where you heading Onde você vai, sabe? Pode falar isso Agora, se eu estiver saindo de casa, pode falar I'm heading out I'm heading out to the beach Heading out, saindo daqui I'm heading to the beach Tô indo pra praia I'm heading off, significa tô indo agora I'm heading off now Tô saindo agora mesmo Ou por exemplo I'm heading to the pub I'm headed to the pub Tô indo pro pub, pro bar Aí é bom, né? Aí quando você estiver voltando pra casa I'm heading back home I'm heading home É isso I'm heading to work Tô indo pro trabalho Tem vários jeitos de usar esse head Head off, head to Se eu estiver subindo I'm heading up to the shop Tô indo Tô subindo pra loja, pro supermercado Mas também posso falar I'm heading down I'm heading down now Tô descendo Tô indo agora Mas não tem que, literalmente, significa Tô descendo Simplesmente falamos I'm heading up I'm heading down Como tô indo Então é isso, gente Aonde vocês vão hoje Where are you headed? Where are you heading? Com esse boné diferente, legal Esse óculos These sunnies I'm heading to the park Vou dar um rolé I'm going for a walk Vou dar uma caminhada, né? Errei? Preciso ficar fit Não, né? Where are you headed today, guys? Me falam Espero que eu tenha esclarecido Quero muito que vocês usem Em vez de falarem Where are you going? I'm going Usa head Where are you heading? I'm headed to the pub I'm heading to the pub Tanto faz Você até poderia cortar o head Oh, I'm off to school Simplesmente Tô a caminho pra escola I'm off to work Tô indo pro trabalho I'm heading off Tô indo Tanto faz, gente É bem liberal O uso desse phrasal verb Agora, vou falar pra vocês Vou usar num exemplo Head to the like button Não sei onde fica Dá um like Give me a like, please Head to my channel And subscribe Vão pro meu canal Se inscreva no meu canal Comenta aqui embaixo Muito obrigado a todos I'm heading off now Tô indo agora Actually I'm heading home Tô indo pra casa I'm heading back home Tô indo pra casa Tô indo pra casa